Quando começou a participar da Corrida do Sírio, a ver a Corrida do Sírio, o nosso sonho era que a gente pudesse um dia transmitir a corrida. Só que a corrida naquela época, na época inicial dela, nos anos 1980, acontecia à noite. A corrida acontecia no sábado, véspera do Sírio, sábado à noite. Como hoje é risível, hoje a gente vê que fazer uma corrida largando do lado da Basílica, na véspera do Sírio, hoje é completamente impossível. Você tem já um outro Sírio, que é a trasladação, então a trasladação impediria que isso acontecesse. Então, nós iniciamos aí também a nossa atuação como corredor, nos apaixonamos pela corrida, que é um esporte que, graças a Deus, praticamos até hoje. A prática de esporte, qualquer que seja o esporte, o esporte que você goste, natação, judô, karatê, corrida, andar, fundamental é fazer alguma coisa, fundamental é não levar uma vida sedentária. O projeto, o grande projeto, olha, para a gente poder fazer com que esse evento cresça e seja um evento com atratividade importante, é preciso tirar ele da noite, temos que transferir ele para o dia. E aí você imagina a reação das pessoas que corriam à noite, que faziam uma festa à noite, que sempre tem reação a mudanças, uma mudança assim tão drástica. E aí conseguimos convencê-los e a TV, desde essa época, assumiu, vamos assim, trouxe para si o evento, assumiu a responsabilidade da produção, da realização desse evento e de transmitir o evento ao vivo. Foi quando a gente trouxe o evento para o sábado de manhã, inicialmente, depois sábado foram ficando muitos eventos que começavam a conflitar com a corrida, a corrida precisa de ruas isoladas, ruas fechadas, precisa de trânsito livre, tem as suas necessidades para poder correr com segurança e tudo mais. E aí nós conseguimos trazer o Sírio para o dia e ele transmitimos até hoje. O Sírio transmitimos até hoje a corrida, sempre com um público crescente, ela é hoje o maior evento de corrida, o evento do norte e nordeste do Brasil. Então temos muito orgulho da TV ter podido apoiar e hoje ser a produtora desse evento. O Sírio transmitimos até hoje, sempre com um público crescente,